Todo esse entulho está numa área de preservação ambiental na Vila Roriz, em Goiânia. Segundo a AMA, empresas que são pagas para recolher entulho estão descartando o material aqui, o que é um crime. Quatro caminhões já foram flagrados. Todas as pessoas que foram pegas em flagrante fazendo descarte de resíduo, ela é autuada, ela é conduzida da delegacia, a polícia faz a parte criminal e dentro da esfera administrativa a gente faz o auto de infração, que é a multa contra aquela pessoa que está cometendo descarte, contra se for uma empresa, aquela empresa, ela tem também o seu processo de licenciamento cassado e além da apreensão daquele veículo que é pego cometendo o crime. Os agentes da AMA se juntaram à polícia militar numa operação na região norte. Além do crime ambiental, eles também fiscalizaram bares e distribuidoras de bebidas que têm denúncias recorrentes de som alto. A tolerância é zero para quem descarta lixo na cidade, para quem não respeita o limite do seu próximo, produzindo ali algazarras, festas com som alto, tudo isso vai ser verificado aqui na região. A polícia militar também está intensificando o patrulhamento aqui na região norte de Goiânia, visitando bares, distribuidoras e outros estabelecimentos comerciais. Até agora, já foi reduzido mais de 60% o índice de criminalidade. E o que é mais importante, nenhum homicídio durante esses 18 dias. A situação da polícia militar hoje é estar diuturnamente dando proteção aos moradores que residem aí na área do 9º Batalhão.